Música O custo da energia elétrica, ela é de escasso, está muito caro. E o gás, ele é um novo vetor de desenvolvimento. Ele é mais competitivo, ele tem condição de dinamizar, de atrair novas indústrias, de modernizar as que estão aqui, de ter melhor resultado. E há muito ainda por fazer. Então, com a chegada do gás aqui, você insere toda essa região nesse novo sistema. E o ganho é extraordinário, tanto de economia, de produtividade, de eficiência. E isso resulta claramente em um atrativo para o crescimento econômico. Música